Estamos de volta aqui na TV Sandegi, canal 23 da SolTV para 196 países. E aqui da inauguração, direto da inauguração da Farma Gomes, aqui na comunidade do Diogo, município de Casinhas. Aqui ao meu lado, o Falberto Leandro, que é promotor de eventos. Então, Falberto, eventos, evento. E você aqui prestigiando com a importância desse estabelecimento para a comunidade, no seu modo de ver. Muito obrigado. Estou aqui prestigiando a convite do meu amigo Ricardo de Belo. Um novo empreendimento aqui na comunidade do Diogo. E eu deixar com a importância do investimento, desse novo empreendimento. Ricardo de Belo, que já tem aí um nome muito bacana. Toda a família Gomes tem um nome muito bacana aqui na comunidade do Diogo, na cidade de Casinhas. Então, ele vem com essa inovação, trazendo esse empreendimento que é tão importante no momento. Você, como promotor de eventos, veio hoje ajudar também, dar um apoio, levar algum trabalho para as redes sociais, você é influencer. Sim, sim, sim. Estamos com um trabalho muito bacana nas redes sociais. Hoje já estamos batendo a meta dos 13 mil seguidores no Instagram. E é muito importante estar divulgando o trabalho dos amigos. E é isso. E a Farma Gomes é destaque também nos seus perfis? Com certeza. Ele fez o convite e eu não medi esforços e estou aqui. Com certeza. A partir de hoje, dessa inauguração, o Albert Lennon vai estar sempre aqui fazendo a divulgação da Farma Gomes. E com a chegada das mídias digitais, qual a importância de tudo isso aí para você, que é promotor de eventos? Hoje as redes sociais vêm ganhando uma proporção imensa. Tudo remete-se ao Facebook, aos perfis do Instagram. Então, é muito importante a divulgação em si para o crescimento de qualquer estabelecimento. Você é daqui do município de Casinhas? Sou natural de Casinhas, mas especificamente da comunidade do Sítio Boi. O que significa esse município para você? Casinhas é nosso torrão. E para onde eu vou, para qualquer cidade, seja ela para fazer divulgação, seja ela para fazer evento, eu sempre levo comigo o nome da minha cidade. Já fizemos trabalhos em muitas cidades da região, em outros estados. E Casinhas, elas sempre vêm em primeiro lugar e o nome de Casinhas é exalado em todos os nossos eventos, com certeza. A gente é daqui do Agreste Setentrional, uma região muito boa, ainda carente em algumas coisas, né? Em algumas coisas, mas é uma região promissora, eu creio. Eu acredito nisso. E você? Com certeza. A nossa região é uma região rica em cultura, nossa região é uma região rica em talentos, né? Com grande representatividade. Não só na cidade de Surubim, com grandes nomes como Chacrinha, mas a nossa cidade também tem grandes representantes da cultura e das mídias sociais. Surubim é um município muito grande, né? Eu costumo dizer que Surubim, viu, Charles? A nossa comarca, e de fato, comarca significa região, então três municípios aqui estão ligados, não é? São municípios importantes aqui do Agreste Setentrional. Surubim, Casinhas e Vertente do Lero. Como você vê essa região, esses três municípios? Essas três cidades, né, tem grande representatividade aqui no Agreste. São cidades, Casinhas e Vertente, com um índice menor de habitantes, mas que também não fica por trás. Surubim tem uma grande proporção, né, tanto no comércio, com os seus desenvolvimentos. Mas Casinhas e Vertente do Lero também não fica por trás, começando, né, e levando também o nome do Agreste Setentrional para as grandes regiões. E Surubim, o que tem trazido para você essa grandeza? Surubim, né, eu ingressei agora há pouco nas mídias sociais como influenciador, como divulgador de lojas, de comércio, e recentemente, né, estou ganhando, né, a graça, como se diz a história, do povo surubinense. E hoje eu já represento como, por exemplo, o supermercado Que Preço, entre outras marcas que estaremos divulgando dentro de alguns dias. Então Surubim, né, vem dando essa força e Surubim é uma cidade acolhedora e maravilhosa, claro. Você sente falta de quê aqui em nossa região? Na verdade, aqui em Casinhas, né, o comércio ainda é um pouco escasso, mas, graças a Deus, os que existem hoje estão dando importância aos novos influenciadores. Então isso é muito importante. Então por isso que eu volto a frisar, para onde a gente vai, a gente leva o nome de Casinhas. Você disse que é novato como influenciador. Tudo é novo para você. Tem algumas limitações, o que você está sentindo falta? Eu sempre trabalhei com evento, na verdade, né, desde cedo já iniciei como apresentador, como quadrilheiro, como amante da cultura, né, fiquei à frente da cultura da cidade de Casinhas de 2017 a 2020. Então, hoje, né, desde o início do ano de 2021, ingressei com mais força, como se diz, nas redes sociais, mais especificamente no Instagram, né, onde hoje nós temos dois programas fixos semanais, que é o programa FAO Entrevistas, que a gente leva entretenimento nas noites de quarta-feira. E também, na quinta-feira, nós temos um podcast, né, é onde eu abro também as portas dos meus perfis, para dar oportunidade para os cantores locais, né, para mostrar seu trabalho, para fazer a divulgação também. Então, isso é muito importante. Hoje, o que falta, de fato, é mais reconhecimento, né, não só da população da nossa cidade, mas também das cidades-circo-vizinhas. E com relação à pandemia, isso tem prejudicado o teu trabalho como promotor ou influência e por aí vai? Com certeza, né, o viés de eventos foi um dos pontos mais prejudicados nessa pandemia, né, foi o primeiro a parar e praticamente vai ser o último a voltar. Então, como eu sou envolvido com essa parte de eventos, dificultou bastante e a gente teve que se reinovar, né, se readequar, se reavaliar também. Então, isso é muito importante. Vou estender um pouco do seu programa que você tem nas redes sociais para a nossa entrevista. Qual é a mensagem que você está sempre batendo ali, na tecla, na tecla, na tua programação? O meu programa de entrevistas na quarta-feira, né, é um programa pautado em cima de várias temáticas. Nós levamos profissionais da saúde para falar sobre a pandemia, nós levamos profissionais da educação para falar dessa reinvenção durante a pandemia e também nós levamos entretenimento, como pessoas voltadas na música, para a cultura, entendeu? Para o entretenimento e isso é muito importante. O teu desenrolar nos ajudou bastante. Parabéns aí. Obrigado mesmo pela gentileza da entrevista. Fica à vontade, Paulo. Então, vamos lá, né, tem que fazer o merchan, como se diz a história. Você que ainda não me segue, né, segue lá no Instagram, fal.leandro. Também temos um trabalho voltado no Facebook, nas duas plataformas, e você vai encontrar programas, né, com muito entretenimento, né, muito simples, mas que levam uma mensagem bacana. Agradeço também, né, pela oportunidade e pela abertura aqui do seu programa também. E parabéns. Vamos embora. Que coisa boa. É, cuida que tá cedo, viu? Permanece aí. Pra gente encerrar. Pois é. Eu comecei com o promotor de eventos, influenciador digital, Faveto Leandro, daqui do município de Casinhas, que veio prestigiar a inauguração da Farma Gomes, aqui na comunidade do Diogo, empreendimento da liderança da comunidade Ricardo de Belho, Família Gomes, trazendo o melhor, pensando na comunidade e fazendo com que Casinhas venha a se desenvolver. E a qualquer momento a gente volta com mais entrevistados, com muito mais aqui na TV Sanderji, canal 23 da Sol TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.